João Pedro Pereira. Bora lá, caralho, bora, bora! Ah, foda-se, desculpa. Tive de tirar aqui o que estou vestido de calor. Estava com a merda do casaco da ovelha. Não é da ovelha, é da abelha, que é da minha avó, filha. Esta merda que me está a dar por boto na camisola. Parece que tem um rebanho já em cima de mim. Foda-se. Mas, foda-se, Deus a tenha. Ela ainda não morreu, mas está quase. Estão a ver? Foda-se, eu já estou a ver. Despacha-te lá com isso, por amor de Deus. Vambora. Se nunca mais vai, parece que está ali a acabar um buraco às colheres. Foda-se. Anda com isso para a frente. Ela está acamada e já se começou a dividir o ouro. Por amor de Deus. Eu tenho um tio, o meu tio Saúl, sei se conhece. Falta-lhe aqui dois dentes à frente, já lhe fodeu a pular. Aquela, ó, vambora. Ela está a sor, filho, não precisa de nada para comer. Vambora, não precisa disso para vestir. Agora anda-me aqui com dois molares à frente. Vai-se os pneus do caminhão de lado, ó, filho. Pô... Ai, amém. Mas, coitada, ela agora já... Mano, ela está mesmo, mano, ela está mesmo mau. Ela passa a vida já... Só faz este barulho, sabe? Tipo... Imagina, ela tem demência, não gosto. Foda-se, otários, também, você... Tipo, ela está... Esta raparinha está mesmo com a cara de cabra a olhar para mim. Está tipo... A minha também tem, então vou te explicar como é que se lida, estás a ver? Imagina... Ela tem demência. A minha mãe diz que não, que tem amnésia. Olha, tu não deve ter esquecido o abcadário todo, filho. Que ela passa ali a vida... E ela diz... Ah, não sei o que ela está a tentar falar contigo. O que ela está a tentar eu percebi. Estás a perceber agora? Se conseguiste traduzir tudo à mãe que eu não estou a apanhar um caralho, mano. Passa o meu dia todo... Mano, juro. Ela tem um crucifixo de próxima Cámaras dos Cristos. Já deve estar com uma puta de uma cabeça, filho. Ele só não está a poder ouvir sem buracos nas mãos. Não é? Eu não quero fazer móveis. Foda-se. Ai, coitado. Ele saiu do mercado, mano, que ela era carpinteira. Coitado. Decidiu dar-se à humanidade, ou caralho, não sei. Mas é... Family business... Stuck in the... The family, mano. Isto... Não sei se sou eu que sou burro. Acho que é a minha família toda. Eu nem medo. Eu gosto... Sabe o meu pai? Eu adoro ver o meu pai a tentar. O meu pai ainda tenta ser, tipo, autoritário. Estão a ver? Estes dias eu chego ao meu quarto e ele... Foda-se. Está aqui um cheiro a erva. E eu... Oh, está calado, filho. Antes fosse, mas não é gãoza. Foda-se. Que eu já nem me aguento. Ele... Vai lá. Se eu ainda achava que és paneleiro. Estou a brincar. Isto eu não disse. Foi eu que escrevi. Mas eu nem bom ter com ele que eu não gosto de discutir. Eu sou péssimo, mano. Esqueçam-me. Eu tenho... Imagina, eu tenho zero poder de argumentação. Estão a ver? Eu não... Se eu fosse advogado, eu garanto-vos uma coisa. O meu cliente ia preso, mano. É mesmo que fosse a vítima. Já estou a ver. Eu voltei mais. Já estou a imaginar no tribunal. E o juiz. Então como é que és ser advogado? Como é que vais resolver isto? Oh, amigo. Isto para mim é 10 anos para cada um e está feito. Eu tenho certeza. Se o seu cliente vai preso. Se o seu cliente vai preso. Ah, bro. Isto para uns pagam os outros. Não se eu não faço as regras. Estás a perceber? Não fui tão... Filho da puta foi atropelado na passadeira. Está a começar a passar uma passadeira para um merdero. Mas é realitado lá para dentro. Eu sei que eu não gosto de meter. Estão a ver? Esquece. Eu sou aquele gajo, mano. Quando eu estou a discutir por mensagens, estás a ver? Eu tiro o print e mando para o meu melhor amigo. Ah, bro. O que é que eu faço? Sabe? E às vezes eu tiro o print e mando o print sem querer para a pessoa com quem estou a discutir. De uma vez. E eu era assim. Bro, what the fuck? Por que é que mandaste isso? E eu... Olha para tu ver o que tu dizes, caralho! Foda-se, meu! Agora tem que ser tudo! Sabe? Ele o quê? Mas não conseguiste te chamar os teus amigos? Não conseguiste falar sozinho? Não, bro. Claro que consigo. Rio encaminhado. Foda-se! Eu não sei quando é que aparece o Rio encaminhado. Puta que eu chego lá para o WhatsApp, meu. Foda-se. E sabem quando estou a discutir com a vossa namorada? Se vocês estiverem. Sabem? E aparece tipo o nome dela, tipo Babe, a escrever. E está tipo a escrever 3 segundos. E do nada aparece um texto de 20 linhas. Foda-se. E eu estou a falar com a Miné, meu filho. O que é que se passa aqui, mano? Como é que ela escreveu 8 parágrafos em 3 segundos, bro? Eu estou... Mano, são 2 e meio da manhã. Eu estou na cama. Ela manda-me este pergaminho, filho. Vou ter que... Vou ter que me levantar para ir buscar os óculos. Estás a gozar, vou lá. Depois eu estou a ler. Estou a ler. Estou a ler. Aparece aquilo. Ver mais. Cala. Deixa eu ver ao fim, mano. Está em frente e veste, filho. Deixa lá ver. Foda-se. Eu não sei se sou eu que não sei discutir. As pessoas é que vêm mesmo bem preparadas. Estão a ver? É que eu... Mano, é que eu na escola, mano. Eu passava a vida a meter mensarilhos. Estão a ver? Que eu mostrava talvez a pizza quando não devia. E eu... Isto nem estava escrito, bro. Isto é só mesmo verdade agora. Estou um livro aberto. Estou a ler. Pronto. Eu na escola, passava a vida a meter mensarilhos. Estão a ver. Mano, os gajos chegavam a ver os burros. Olha, ele vai lá. Sais a chique e meio ano? Sais? E eu saio, mano. Ele pronto. Estou lá fora apanho, tio. Poça, vai lá. Vai-me dar tempo a pensar, filho. Que eu na hora não consigo, mano. Eu não sou muito bom no improviso, filho. Esquece, mano. Eu não sei se... Eu passo a vida a meter bem merda. Todos os dias tenho problemas. Não sei porquê. Eu acho que a culpa é de toda a gente. Menos... Menos eu. Estás a ver, bro? Eu não sei se... Sabe? Eu acho que as pessoas levam-se demasiado a sério. Estão a ver. Tipo, eu estou no continente, filho, a comprar preservativos. E a menina da caixa. É tudo? Eu não sei. Estas tempo para mais, filho. Não, e ele... Não, o que é que está a passar? Estou a passar? Vou chamar o segurado. Eu disse... Ei, a 3, é só maluca. Tu é que sabes? Se tu me aguentar, sei o que é. Tipo, eu estou só a brincar. Tipo, leve-me na boa, mano. Pelo amor de Deus. Foda-se. Até a minha namorada que me conhece, tipo, tripa-se totta, estão a ver? Eu, às vezes, estou só a brincar e ela leva tudo a peito. Leva tudo a peito e aquilo não cresce. Eu não sei o que é que se passa. Tá mesmo? Não é? Vou olhar as coisas aqui à frente. Ai, mas, pronto. Às vezes estou só a brincar. Ela fica chateada. Eu gosto... Eu gosto de meter com ela quando digo que ela cheira mal, estão a ver? Não sei se vocês também fazem esse, mas eu gosto de fazer aquela do... Imaginem, às vezes estou-lhe a fazer menina... Às vezes... Às vezes não. Muitas vezes. Olha, foda-se outra vez! Ao tempo que eu passo lá, isso é uma profissão. Foda-se. Eu estou lá e começo com aquela do... Foda-se que cheio. E ele... O que é que foi? Estás a chegar um bocado mal da pussy? E ela... Estou a chamar o quê? Eu lavei-me. Eu lavei-te com o quê? Com o óleo do atum? Foda-se! O que é isto? Vai-te calar! Vai-te fudir! Mas é que eu comprei um cheirinho para te mandar um coletórios. Eu não aguento, mano. O que é que se passa? Lá para... Deixa-me com essa puta dessa brincadeira. Depois eu fico mesmo... Depois eu fico mesmo a achar que cheiro mal com o efeito placebo. Eu é. Eu é que não placebo. Foda-se. Penso-te uma pequena sereia. Aquelas árvores que se compram na bomba. Estão a ver? E eu vou estar lá... Isto é madeira? É carvalho? O que é? O que é o Pinóquio? Tu não me digas! Eu tenho mesmo muitas referências da Disney. Eu só... É o tipo de filmes que eu gosto de ver. Mas ela diz que não. Ela não me traiu com Pinóquio. Ela traia-me com uma luma. Sabem essa? Quando a vossa namorada diz que vos traia com uma luma... E eu... Isso nem conta. Estás a ver? Tipo, uma luma. A sério. Tipo, o gajo é mais rico que eu. Mais famoso que eu. Mais bonito que eu. Oh, bro. Por amor de Deus. Ai, eu que saiba. Ai, é ti que tens as coelhas e não lhe chupes a pizza. Estás a perceber? E eu que saiba. Se lhe fazes um bico e saca-lhe um brinco de ouro que eu quero ir de férias. Estás a ouvir? Não. E ela pergunta-me com quem é que eu atraíto. Eu não tenho creche de celebridade nenhuma. Estás a ver? Eu sou mesmo fiel, mano. Zero, zero. Não, esquece. E de teste quando os rapazes, os meus amigos, vêm com essa conversa. E aí, oh, bro. Tu fodias a Júlia Palha? Eu, mano, sério. Eu fodia a Júlia Relba, mano. Eu fodia uma Júlia em qualquer ecossistema. Estás a ver? Irrita-me quando o pessoal vem com essa brincadeira. É ti, bro. Eu não tenho... Mano, não há... Às vezes eu estou no TikTok, filho. Eu estou a ver vídeos no TikTok, mano. E aparece-me aquele... Não sei se já viram da miúda que tem 13.021 e faz squats. Já viram esse? Bro, eu fico... Eu fico pasmar. Eu estou... Eu estou a ver aquilo... Tch... Olha-me para a peida da maluga, mano. Mano, o que é? É isto, bro. Ele está ali. Eu do nada... Estou por mim e já estou... Mano, a atirar nos cromossomas que lhe falam. Tch... 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 Estão a ver? Mas ela sabe que eu sou pontejo, não é nada demais. Estão a ver? Porque eu sou... Mano, eu tenho que ser todos os dias à noite e de manhã. Estou a ver? À noite para adormecer, amanhã para não ter surpresas. Estão a ver? E sabem que mais... É que as mulheres não sabem o perigo que isto é. Nós ficámos tês a meio-dia e não dá para controlar. Estão a ver? Sabem que tipo aquelas tipo... A meio da aula de amanhã... Ya. Estás a ver? Estás a meio de uma aula de amanhã, mano. E do nada tu olhas para baixo. Ai, o que é que se passa aqui, bro? Estamos a dar equações em segundo grau. O que é que se passa, mano? Estás a ver? Pois as professoras têm sempre uma puta de uma pontaria do caralho. É que eu estou ali de pau feito. E elas... João, quer me resolver o exercício ao quadro? Eu... Eu sei. Deixe estar ao seu escrevo daqui. Mas ela sabe. Ela sabe que eu sou ponteiro, talvez. Não é nada. Ela chega ao meu quarto e vê os papéis todos amarrotados em cima da secretária, filho. Que eu sou ponteiro, mas não sou porco. Que eu gosto... Eu não sei se vocês fazem isso. Eu gosto de pôr um guardanapinho na barriga. Estás a ver? Que eu quero ter um ponta-terro, mano. Estás a perceber? E eu estou ali... E quando eu sei que me estou a ver, mano, eu encosto-a lá. E começo-lhe a dar palmadinhas nas costas. Até ela bolsar. Estão a ver? Estão a perceber? É muito mais... É muito mais gênico, mano. Depois é só amarrotar e pousar em cima da secretária. Estão a perceber? Não é como... Tu não metes o guardanapinho. Tens cara de quem não mete o guardanapinho. Tu vens-te para a barriga. Porco da merda. Que é isso que eu não percebo, mano. Para quê? Ficas com uma poça de beita no umbigo, mano. Para depois ir lá molhar o pão, filho? Para quê? Não é? É digo eu, porco! Já é? E a namorada... Tá, tá que eu também gosto muito. Quando ele traz a broa... Porcos os dois, pá. Foda-se. Eu admito que sou o guardanapo que eu vi o amarrote, pôs-o na secretária e nunca mais deslimpo. Ele ficou lá, estás a ver? Até me admiro, mas estão lá tanto tempo. Até me admiro e ainda não celebrou nenhum bebê de origami. É o fim. É o fim. Mas quem é que disse que tu o bates? É preciso ter tudo mais. Mas quem é que disse que tu o bates?